A exposição O São Paulo pelo Paulo, com ilustrações de Paulo Caruso, foi aberta ao público junto com a mega loja da Riboc no Morumbi. O cartunista retratou momentos históricos e craques inesquecíveis do tricolor. Eu fiz uma grande pesquisa com os amigos são paulinos, depois é uma oportunidade rara que eu tive de recuperar as minhas origens tricolores. Através desse trabalho, me fez pensar em cada momento, no momento que todo mundo, assim como acontece com os meus amigos, todo mundo tem um time que você vivenciou, que você presenciou, que é o seu time de coração. Mas tem muitos times que passaram, e muitos times que são da atualidade. Então, aqui eu tive que fazer uma pesquisa, uma garimpagem, tanto entre a minha época, como as épocas anteriores e as épocas subsequentes. Então foi um trabalho muito legal que me tornou o coração mais tricolor ainda. Tricolor desde pequenininho? Olha, eu tenho que confessar uma coisa aqui. Eu era corintiano quando garoto. Aí meu irmão gêmeo começou a falar, como? Você não pode trazer para o Coríntio, você tem que trazer para o São Paulo. São Paulo é o time da sua cidade, não pode ser corintiano. Meu avô, que me ensinou a desenhar, que era o nosso avô materno, era um cara que a gente amava muito. Era corintiano, espanhol, devoção. E aí, meu irmão fez tanto a cabeça, tanto a cabeça, falou, tá bom, então eu sou São Paulino. Ele falou, ótimo, então eu sou corintiano. E aí, agora ele é Vasco, mora no Rio de Janeiro, mas eu continuei São Paulino. E me conta uma coisa, para você, você falou que fez toda essa pesquisa, quem é o maior ídolo do São Paulo? Ou os maiores? Olha, tem vários. Eu acho que a figura emblemática dessa época mais moderna é o Tele Santana, né? Que é o cara que alavancou não só o time do São Paulo, mas também o espírito do futebol, que é o futebol arte, esse futebol bonito, gostoso de se ver e de se praticar. E um futebol corajoso, né? Eu acho que ele é um dos grandes nomes aí. Mas entre os jogadores, eu acho que seria injustiça nomear um. Eu acho que tem uma série de jogadores aí que, se está um ou outro, seria uma injustiça. Agora, um cara que me marcou muito também, que eu gostei muito do desenho que eu fiz dele, foi o Miller, né? Que tem aquele gol, quase por acaso, mas que significou muito, não só na carreira dele, mas no futebol mundial. De todos os desenhos que estão aqui, tem algum preferido? Olha, um que eu gosto mais é o do Miller, que é aquela que ele está tropeçando. E a bola é o mundo, né? Que, na verdade, significou a conquista do campeonato mundial do clube. E essa exposição vai ficar aqui durante seis meses, é isso? É, na verdade, a ideia é que haja um rodízio aqui, né? Mas sempre com informações históricas a respeito de São Paulo. Eu estava pensando também em uma exposição de fotografias antigas, que são muito marcantes, assim, as quais eu me baseei, né? Eu peguei uma referência aqui, tem um amigo que é são paulino também, que é o Gustavo Duarte. Me emprestou esse livro que eu dei para ele de presente. E aqui tem essas fotos históricas. E eu estou louco para conhecer, inclusive, o Memorial de São Paulo aqui, que eu não vi ainda. Mas eu sei que é um espaço que faz muito esse trabalho de recuperação. E acho que nós, como brasileiros, temos que cultuar muito a memória, né? Porque eu acho que São Paulo, principalmente, é uma cidade que carece muito desse apreço, dessa revalorização que a cultura e a memória podem trazer. A gente, você abriu aqui essa São Paulo por Paulo, né? Que é o nome da exposição. Você abriu aqui esse espaço. Dá uma emoção maior por ser tricolor. Acelera o coração tricolor aí? Claro, claro. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto